Uma das mais importantes cadeias produtivas do agronegócio é o leite. E na Expo Inter, uma das raças produtoras, concluiu ontem o seu concurso leiteiro, a Jersey. A campeã da categoria acima de 36 meses, produziu 81,5 kg em 4 ordenhas, realizadas em 48 horas. E na quinta-feira, a Associação dos Criadores de Gado Holandês, outro destaque na produção leiteira, completa 80 anos com uma série de atividades em esteio. E quem tem mais detalhes é a Lizelle Félix, que está lá no Parque de Exposições Assis Brasil Vesteio. Boa tarde, Lizelle. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Começamos, então, a transmitir aqui da 39ª Expo Inter. Como tu bem lembrou aí, o gado holandês, o gado gérsia e leiteiro, é sempre um bastante destaque aqui da feira. Hoje à tarde, vai ser conhecida a vaca holandesa que mais produziu leite aqui na Expo Inter. E na quinta-feira, vai ser conhecida a que mais produziu leite num circuito de feiras. Mas antes de seguir falando dos animais, a gente observa aqui que hoje o movimento de pessoas, a circulação está muito maior, a chuva deu uma trégua e muita gente circula pela Expo Inter nessa terça-feira. Agora, voltando aos animais, eles são as grandes atrações da feira. E quem aproveita para olhar de pertinho, para conhecer melhor, são as crianças. Aliás, a feira é uma oportunidade de mostrar para os pequenos aí como é que funciona a vida no campo, a criação, a produção. É por isso que muitas escolas estão circulando hoje por aqui. A vitrine do leite, que tem oficinas, que mostra como é essa produção, pegou esse gancho aí para ensinar às crianças como é que, afinal, o leite vai parar na caixinha. É o que a gente confere agora na reportagem. Por ano, o Estado produz 13 milhões de litros de leite e o alimento ficou mais caro nos últimos meses. Os fatores apontados para elevação do preço foram o clima e o aumento da ração animal. Para iniciar, as nossas passagens foram mais fracas. O aumento do custo de produção da ração ficou muito forte. O preço do milho dobrou, praticamente dobrou em relação ao ano que passou. E como o produtor também concorre com o leite, concorre com grãos, muitas vezes algumas propriedades foram mais para o grão e deixaram o leite de lado. Porque o ano passado não foi um ano bom para o setor. Apesar do valor mais alto, o consumidor não deixou de consumir leite. Na vitrine, a intenção é estimular a procura pelo produto, explicando a cadeia produtiva e apresentando receitas. O público que assistiu à oficina aprovou o bolinho e a ideia. Aqui é um exemplo, eles trazem o que tem de melhor para nos ensinar. Maravilhosa a vitrine do leite. Os produtos que são mais naturais, são produtos que não atacam tanto a nossa saúde. Então isso é muito importante. Mostrar para o público visitante da Expo Inter a gama de oportunidades que se tem com os produtos derivados do leite. E não é exclusivamente o leite por si só, é o que os seus derivados também oferecem. A criançada que foi chegando já sabia que tinha teatro. Novidade desse ano, a mimosa na Expo Inter é uma peça voltada ao público infantil. De uma forma lúdica, poder mostrar para as crianças, de todos os cuidados que nós temos lá na fazenda com o animal, de como é produzido o leite e qual é a importância do leite para a saúde das pessoas, desde criança até toda a sua vida. As oficinas são gratuitas e ocorrem pela manhã e à tarde. Você confere esses horários e também os do teatro no site da Expo Inter.